O acidente deixou a pista interditada na BR-101 Horte, na altura da localidade conhecida como Cachoeirão, perto de Ibirassu. Cacos de vidro, engradados de cerveja, espalhados por todo o lado da pista. Esta era a carga da carreta, que tombou ao sair da estrada. O motorista, Leonardo Zanetti, de 36 anos, que seria o causador da colisão, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital em Aracruz, sem gravidade. O motorista da carreta de cerveja, ele saiu lúcido, estava conversando, teve alguns ferimentos, nada grave, apenas um ferimento no braço, mas ele estava consciente, falou alguns detalhes, como que aconteceu o acidente. No caminhão-tanque, a vítima fatal, Adson Mectuani, de 32 anos, a cabine onde ele estava foi atingida em cheio. A pancada foi tão violenta que o braço esquerdo dele foi arrancado e arremessado para fora da cabine. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista da carreta carregando cerveja perdeu o controle do carro aqui na curva. Ele invadiu a contramão e acabou batendo de frente com um caminhão-tanque. O motorista, segundo algumas testemunhas, ainda tentou desviar jogando o carro para fora da pista, mas não adiantou e a colisão aconteceu. Adson seguia para Carapina, onde iria carregar o caminhão-tanque. Leonardo trazia a carga de cerveja do Rio de Janeiro para Colatina. O acidente pode ter acontecido por uma falha no freio da carreta bitrem, que teria sido detectado bem antes pelo motorista, que mesmo assim continuou a viagem. Segundo um amigo do caminhoneiro que invadiu a contramão, um pouco antes de chegar aqui, eles tinham parado para tomar café e ele informou que o freio da carreta estava falhando. Então eu não posso dizer se ele entrou com a velocidade excessiva por uma falha mecânica ou se foi falha do motorista mesmo. Essa informação também foi passada pelo próprio motorista da carreta para o corpo de bombeiros. Segundo ele, fazendo a curva, mas que a carreta, segundo ele, travou o cavalinho, não freou, só freou a carreta. Ele não conseguiu fazer a curva e veio a coligia com o motorista no sentido contrário. O corpo de bombeiros precisou lavar a pista para retirada dos taques de vidros. Alguns engradados de cerveja foram saqueados. O acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã e um engarrafamento na BR-101 Norte, às 8h30, chegava a 9km.